E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Vou customizar aqui o brother e não dá pra customizar o brother, né? Deixa eu ver as habilidades. Não, tá certo, eu quero ser hunter. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem habilidade pra subir. Tá, eu posso incrementar o dano, jetpack mais alta ou aumentar o pulo da jetpack. Eu vou aumentar o pulo da jetpack porque ela é boa pra desviar. Então estamos eu ali, o time tá completasso, pessoal. E eu joguei de monstro hoje, ontem, e hoje eu tô jogando... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir desligar o áudio do Kinect assim, né? Deixa eu ver se eu consigo desligar o áudio do Kinect, pessoal, pra galera não ficar ouvindo o que eu tô falando. Bom, galera, mais uma partida de Evolve. Eu queria agradecer o feedback nos últimos vídeos. Eu clareei um pouquinho a imagem, Kinect. Ó, o Kinect provavelmente vai aparecer ali, ó. Vou dar um tchau pro Kinect. Oi, Kinect! Uhul! Não use o microfone do Kinect para bate-papo. Beleza. Então já fechamos ali a camerinha do Kinect e vamos voltar para o Revolve, pessoal. Bom, galera, então eu clareei um pouco mais a imagem do jogo. Ali, ó, Markov. Agora saiu o negocinho do áudio ali. Então, galera, clareei a imagem porque vocês falaram que tava escuro, mas o jogo é realmente escuro quando você joga de monstro. Vocês vão ver agora eu de caçador. Muitas pessoas perguntaram se eu não acho que o jogo tá desequilibrado, pois eu tava dando um show de monstro nos outros vídeos, né? É, pessoal, pois é que eu sou foda. Não, pessoal, modéstia à parte, eu não perdi nenhuma partida até agora. Essa é a sétima partida que eu vou jogar. Terceira como caçador... não. Terceira como caçador e já foram outras quatro como monstro. Eu ganhei todas. Falta comunicação, falta estratégia e o pessoal não tá lendo as informações. O jogo, ele é bem claro. No início, como monstro, você tem que fugir. Você não pode ir pra cima. O pessoal tá vindo pra cima e não tá tomando pau. Os hunters, eles não evoluem. Já o monstro evolui. Se o monstro pegar nível 3, velho, já era. Acabou o jogo, não tem chance pros hunters ganharem. Eu sei que o monstro seja muito ruim. Então, a gente, os caçadores têm que pegar o monstro antes dele ter uma chance de evoluir. Porque se ele evoluir, moleque, rodou, esquece. É só contar com a sorte mesmo que ele vai ganhar, né? Vocês viram eu ganhando de quatro caras me cercando no monstro nível 3. Eu não sei se viram ou se vão ver, porque eu não sei a sequência dos vídeos. Mas tem vídeo de eu ganhando de monstro cercado por quatro inimigos, moleque. O bagulho tá insano, né? Eu não vou upar os vídeos na ordem que eu gravei, tá, pessoal? Porque eu joguei muitas partidas de monstro no começo. E agora eu vou ver se eu começo a jogar um pouco mais de caçador, tá ligado? Então, eu não vou upar muitas partidas na sequência, não. Eu vou tentar separar pra que fique distribuído o tipo de jogatina. Se foi de caçador, se foi das outras classes, porte, né? Tem o carinha que eu tô agora, que é paulera. Esse carinha que eu tô é bom. Então, eu vou sempre fazendo essa divisãozinha aí, beleza, pessoal? Não encanei. Bom, o Evolve, provavelmente as pessoas perguntaram, ele lança no dia 10 de fevereiro de 2015, tá? Lança pra PC, Xbox One e Playstation 4, é certeza. Não sei se tem pra Xbox 360 e Playstation 3, tá, pessoal? E eu, particularmente, devo pegar pra PC pra jogar com meus amigos e Play 4 pra jogar com outros amigos. Então, eu não sei se eu vou pegar pra Xbox One, apesar que esse footage, né? Esse gameplay está sendo feito no Xbox One. Vamos lá, começou. Olha os caras, trocando ideia antes de caçar o monstro. Eles falaram muita coisa, eu não vou conseguir traduzir não, mas eles, basicamente, estão conversando sobre ser caçador, sobre estudo de vida e tal. Meu time é composto por um suporte, um médico, uma sniper e um cachorro gigante. Esse cachorro gigante, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom porque ele revive e ele é ruim porque ele entrega a posição. Aquele ali é o objetivo do monstro. Ele tem que destruir aquela bodega ali. O pessoal pode colocar trap. Eu, vamos rushar. Vamos rushar, mas vamos tentar se manter perto da galera. Tem mais chance de eu perder como player do que como monstro. Porque, ali ó, ali tem Monster Scared Birds. Aquilo ali, pessoal, é um sinal de que o monstro se alimentou por ali perto, certo? Se você clica com o analógico direito, você coloca a marcação no mapa. Ó, Monster Scared Birds. Ó, as patas do monstro estão aqui, ó. Ele foi por ali. Deixa eu trocar de arma, pegar minha arma de choque pra vir nessa direção. Então, o pessoal tá falando que... Monster Trax. Ó, tô seguindo os traços do monstro, né? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo destruir aquele bicho ali, né? Eu não consegui. Vamos lá, o monstro tá por aqui, ó. Deixa eu fazer a marcação aqui e o pessoal não tá me seguindo, mano. Caraca. Se eu pegar o monstro sozinho, velho, ele não tem chance quase que nenhuma. Ele passou por esse caminho aqui. Vamos dar aquela levantada de voo. Beleza. Caraca, velho. É o que essa classe aqui eu consigo dar muito dano no monstro, sério. Deixa eu dar um choque aqui nesses inimigos pra eles não encher nem o saco. Beleza. Passei por aqui nada. Tranquilo, tem... Caraca, velho. Ferrou. Tô sem, tô sem... Ai, ai, tô sem recharge. Ele tá tentando fugir. Ele vai tentar fugir. Já deu o primeiro hit já. Minha galera já viu o monstro. Vamos lá. Vamos torcer pro nosso Trapper colocar a armadilha pra ele não correr. Tô dando dano pra... Ai, eu tô morrendo. Caraca, eu não sei nadar. Primeira vez que eu caio na água de um caçador, velho. Perdi ele. Perdi ele, mano. Perdi ele, mano. Cadê? Ele não deixou o rasco que ele veio pela água que mata ali, ó. Beleza. O pessoal já cercou já, eu acho, ó. Tá voando o míssel ali adoidado. O pessoal tá atrás dele. Cadê, gente? Eu não tô vendo o monstro. Deixa eu abrir o mapa e ver se pra mim aparece. Não, não aparece, velho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Xbox gravar. Caraca, velho. Um cara acabou de falar Xbox gravar ali. Que loucura. Os caras trocando ideia com Xbox. Vamos lá, time. Eu não tô vendo, moço. Time. A gente conseguiu cercar. Moço, o Xbox vai gravar. Aperta o botão aí. Eu tô gravando alguém conversando com o Xbox, né? Que bonitinho, cara. Xbox gravar. Caralho, cadê o monstro? Filha da puta, fugiu, manano. Deixa eu pegar aqui minha arma de choque. Derrubar esses botinhos aqui. Porque eu limpo o caminho pro meu time. Meu time tá vindo por ali. Nada de monstro, velho. O monstro tá muito mais rápido que a gente. Mas aí a gente precisa manter ele cercado. Pra que ele não consiga evoluir, certo? Eu vou tentar fazer a corrida por aqui, ó. A praia é que o monstro tem que se separar. E depois tem que se achar e cercar ele. A gente deu azar que o nosso Trapper é ruim, velho. Já dá pra ter ganhado esse jogo já. Se o nosso Trapper coloca um círculo de energia, o monstro não foge da gente, tá ligado? Aquele bicho ali é chave pra caralho. Cara, eles tão se movimentando estranhamente. Ou é pela nossa chegada ou é por causa do cara. Opa! Caralho, mano. Que bicho forte. Esse bicho é muito forte, mano. Quando você é... Quando você é... Olha, caralho. Esse bicho me dá buff também. Eu precisava que ele dava buff só pro monstro. Tá, vai. Vamos lá. O pessoal vai pegar o buff ali. Beleza. Pegaram o buff. Olha, ó. Passa, pássaros, pássaros. Tem pássaro é porque o monstro tá por ali. Ele caçou por ali e os pássaros assustaram. Vamos lá. Ele tá caçando pouco porque... Quando eu tô de monstro, velho, esses pássaros aparecem o tempo inteiro. Vamos lá, hein. Beleza. Tamo indo a caminho dele. Ó, os pássaros estão por ali, ó. Ele tá por aqui, esse filho da mãe. Tá por aqui, galera. Vamos lá. Ali, 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 ó. Ali, ali, ali. Ali, ali. Achei. Achei, 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 achei. Bora pra cima dele. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem todo mundo. Tá aqui, ó. Ele deixou raça. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Ali, ali. Nossa, vamos tolar tiro nele, velho. Ai, dá o jump. Ele tá comendo, ele tá comendo. Que zerro ela. Ele tá tentando evoluir. Nossa, rebentei na porrada, mano. Ih, estágio 2, caralho. Ele evoluiu. Já fudeu, já. Já vai dar ruim. Já vai dar ruim pra caralho. Vamos jogar bomba. Joga bomba por aqui. Deixa eu armar minhas bombas. Vai, filha da puta. Pega a bomba. Joga bomba aqui, ó. Não vamos deixar ele fugir, não. Deixa eu tentar cercar ele. Ele não vai fugir mais, galera. Vamos lá. Cadê minha arma? Eu quero dar tiro nele. Demorou. Agora a gente vai arrebentar. Ele não tá saindo do gancho. Que burro, velho. Que burro, malandro. Tem que fugir do gancho, rapaz. Senão você não vai conseguir. Alguém me deixou. Alguém me deu shield. Alguém me deu shield. Ih, acabou meu shield dessa bosta aqui. Vamos lá. Dá raio, dá raio, dá raio. Travou. Bugou. Bugou na água. Tô tacando raio nele, cara. Ai, eu tô muito perto dele, cacete. Tá, boa. Cadê meu tiro? Acabou meu tiro, né, velho? Acabou mesmo meu tiro. Caralho, acabou meu tiro. E agora, mano? Eu preciso de suporte. Caralho, mano. Deu alguma coisa aqui. Travou tudo. Alguém travou a impressão minha? Não? Vamos lá, de raio, então. Caralho, o bagulho tinha travado bonitamente, velho. Caraca, mané. Eu não sei se travou. Eu não sei se deu lag. Eu não sei o que tá acontecendo. Ai, ele tá jogando pedra, mano. Galera, não vou morrer, galera. Tem alguém recuperando minha bateria? Será? Minha munição? Boa. Esse bagulho é bom pra caralho. Pra dar dano nesse filho da puta. Alguém jogou a bomba nuclear dele. Vamos lá. Cercamos ele, velho. Estamos em quadro. Ih, rapaz. Corre, filho. Corre, filho. Fica aí, morto. Fica aí que eu vou te levantar. Vem pra cima de mim, filho da puta. Mas não vai conseguir me pegar, não. Ah, sou muito mais rápido que ele. Deixa eu reviver aqui. Vai. Vai, 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 vai. Levantei? Levantei. Levantei. Boa. Vamos lá. Levantamos o cara. Ih, ele tá fugindo, rapaz. Filha da mãe, conseguiu. A gente não pode deixar ele fugir, não. Então ele vai pra escudo. Ah, parou aqui, ó. Vai lá, hooker. Vai lá, trapper. Prende ele, prende ele. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem pra cima, monstro. Ah, moleque. Cadê? Eu tô na batata doce e franga. Ele tá comendo dinossaurinho, rapaz. Sou muito mais forte. Bem. Caraca, moleque. Que foda. O jogo tá muito bom. Puta merda. Ah, eu posso colocar um escudinho, velho. Aí, ó. Ele assustou o pássaro. Ele não conseguiu ir pra muito longe, não. Vamos lá. Ai, ai, ai. Caraca, ele veio rasgando, mano. Cadê o trapper, filha da puta? Coloca um escudo aí e trava esse bicho, rapaz. Nossa, eu tô dando dano demais nele, velho. Beleza, eu tô invisível, eu tô com escudo. Ele vai tentar fugir de novo. Não, vamos deixar. Boa! Arrucou ele. Colocou o gancho nele. Vamos lá. É agora. É a queda do monstrão. Outro gancho ali no caminho. Pegou ele também. Ai, garoto, vamos lá. Eu tô tendo... Ai, acabou de punição, impressão minha. Acabou. Não, acabou não. Eu não tô conseguindo base pra atirar. Beleza, parei, atirei. Agora é a hora. Agora é a hora, garoto. Agora é a hora, garoto. Olha que leque. E é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Oitava partida? Oitava vitória e dessa vez de caçador. Pra quem falou que tava desequilibrado com o monstro, não está. O jogo tá com um equilíbrio sensacional. É toda uma relação de estratégia, de jogatina e tudo mais. Moleque, moleque, moleque. Arrebentei, moleque. Bom, pessoal, outros vídeos, outras classes. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Eu espero que a clareada que eu dei e a força de cor que eu dei tenha melhorado a imagem, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Abraço do Patif, até a próxima e valeu.